Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou a base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido. Porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é... Veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então, a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas três vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de cinco a seis vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter sete, oito ou nove metros, o que é quase cinco ou seis vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito, muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais cruz no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de uma hora e meia a três horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas e atravessa o sistema muito rapidamente. Por quê? Em yoga, isto é uma coisa importante. Todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de duas horas e meia, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos. O estômago está vazio, mas nós temos energia. Por isso, nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente duas refeições. Uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite. Só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente, se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4 e 35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso. Essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia. Então, você pode comer um pouco no café da manhã ou comer uma fruta ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade. Ele fica flexível, ele fica à vontade. Ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. e a vida deixou de ser um processo natural.